O PT, há alguns anos, construiu um mecanismo que é muito importante, que é o Elas por Elas, que é o financiamento das candidaturas de mulheres, o apoio, não só o financiamento, o apoio jurídico, o apoio de comunicação, o apoio contábil, para o acompanhamento das candidaturas de mulheres. Isso foi muito importante para mim em 2020, quando eu fui candidata pela primeira vez, quando a gente vai para a reeleição. Claro, a gente tem uma outra experiência, estrutura ao nosso redor, mas a nossa primeira candidatura, isso foi muito importante. É bem verdade, a situação tem ficado mais difícil, e eu te digo o porquê na análise que a gente faz. Nós ganhamos espaço. Quando a política de financiamento começou a funcionar, nós ganhamos espaço. Para a gente ganhar espaço, necessariamente, alguns homens não foram reeleitos, alguns homens perderam espaço. Isso incomoda, de alguma forma, uma organização que já estava colocada há muito tempo. Então, o fato de a gente ter ganhado espaço incomodou certos setores, certos grupos, sejam da direita, sejam da própria esquerda, que tiveram um cômodo por estar perdendo espaço para essa nova geração de mulheres que têm entrado na política. Então, nós temos vivido um momento, sim, de muita dificuldade. A fala da Benedita da Silva está, assim, cirúrgica no sentido de fazer a denúncia de como o conjunto dos partidos políticos não respeita a questão da cota de mulheres, do financiamento das candidaturas de mulheres, do tempo de TV para essas candidatas mulheres. Esse é um desafio gigante que a gente tem para conseguir ter uma democracia que seja, de fato, mais real com a cara da nossa população. A gente ainda vive uma subrepresentatividade. Aqui em Natal, a gente não ampliou o número de mulheres. Nós temos 29 vereadores na Câmara de Natal, éramos seis mulheres na legislatura passada e seguimos sendo seis mulheres agora eleitas para o próximo período. Então, parece até que a gente chegou num teto. Eu disse isso em uma outra entrevista ontem. Parece que a gente não pode ser mais do que seis mulheres dentro da Câmara, mesmo sendo a maioria da população da cidade. É, muito complicado, né? E, de fato, para alguém sentar, alguém precisa levantar. E está aí a dificuldade, está aí o jogo. Ninguém quer perder a sua cadeirinha. Mas não é assim, né, gente? Porque essa estrutura aí precisa cair. Se não for por bem, vai ser por mal. Mas que ela precisa cair, ela precisa cair, de fato.